Inscreva-se no canal Eugênia Silva Olá gênios e gênias no vídeo de hoje vamos ter um quadro novo aqui no canal que faz tempo que a gente não estreia quadro né pessoal o quadro estreado hoje é quem é esse bebê vamos colocar aqui nossos amados mexicanos aqui nesse quadro mais um detalhe todos eles serão bebês e vocês terão que adivinhar quem são na hora de comentar não vai pelo comentário das outras pessoas vai o seu comentário mesmo a sua opinião tá bom aí depois você me disse você acertou ou não você vai ter um tempo determinado para comentar lá baixo para se inscrever no canal também que é muito importante tá então vamos começar vou dar três dicas aí vocês tentam adivinhar tá bom vamos lá a bebê de hoje claro como vocês estão vendo é uma menina aí com telefonezinho azul na mão muito linda não é pessoal vamos para a primeira dica ela é uma cantora compositora atriz e empresária mexicana entre outras coisas a Eugênia tá difícil ainda então vamos para outra dica é a primeira e única mexicana até uma estrela na calçada da fama em Hollywood se você é realmente fã dessa atriz com certeza você já sabe quem é então vamos lá para a última dica 4 de suas novelas já foram exibidas aqui no Brasil e desde 1999 atriz não participa mais de nenhuma novela então gente vocês vão ter um tempo tempo agora de pensar aí e comentar lá abaixo não esquece na volta já se inscreve no canal tá bom essa pequena bebê com sorriso muito lindo é a cantora e atriz da Lia que fez muito sucesso na telenovela Maria do bairro aqui no Brasil certamente muitos se lembram desse clássico não é mesmo parece que tá ali desde a infância tinha sangue de artistas nas veias porque quando ela viu uma câmera na frente dela ela não hesitava em pousar como podemos ver nas fotos e aí quem acertou me contem aqui abaixo tá bom se você quer mais vídeos assim comenta aqui abaixo também que eu quero saber tá não esquece se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo mexicano deixe seu like um super beijo tchau tchau e até o próximo vídeo